Confesso pra vocês que durante muitos anos eu não sabia entender o que passava dentro do meu emocional. Meu emocional era abalado, eu não conseguia me expressar, existia alguns bloqueios e alguns traumas dentro de mim e de fato eu não sabia o porquê até completar os meus 21 anos de idade. Confesso que na minha cabeça parece que eu perdi a memória de quando eu era criança, mas em uma dessas profundas memórias, lembranças, desenvolvimento de autoconhecimento eu acabei tendo grandes flashes, lembranças e momentos de uma situação que eu passei quando eu era criança e que por algum motivo ela foi excluída da minha mente, não sei se foi eu que me forcei a excluir e acabou que essa forçação eu escondi tão profundos dentro de mim que por mais que viessem vários sentimentos positivos, algo ruim estava dentro de mim. Bom, eu sempre fui criada num sistema rígido com os meus pais, sempre fui evangélica, sempre fui uma criança inocente e eu amava muito ir pra casa da minha avó. Minha avó ela morava num morro e tinha muitas pessoas legais perto dela. Inclusive o meu tio e a minha tia moravam com os meus avós. A minha tia ela era super divertida, ela era legal, ela gostava de curtir a vida. Isso eu tinha em torno de 7 pra 8 anos de idade. O meu avô ele trabalhava no centro do Rio de Janeiro e como nós morávamos no interior, então ele só vinha aos finais de semana. E eu amava ficar, minha avó era extremamente cuidadosa, carinhosa, tudo na casa dela era assim. Então eu amava ficar ali. E a minha tia por ser baladeira, ela sempre saia com os amigos ou trazia os amigos pra casa da minha avó, fazia churrasco, fazia as coisas. Até que um dia minha tia fez amizade com um cara moreno, alto, ele era mineiro. E ele começou a frequentar muito a casa da minha avó e consequentemente ele me conheceu. E ele era super divertido, ele sempre brincava, me tratava super bem, sempre me presenteava. E ele sempre dormia na casa da minha avó, ele frequentava mesmo aquela casa. E eu comecei a ter contato com ele. Até que um dia tava fazendo muito frio. E a galera resolveu se fazer uma comida na área e todo mundo sentou ali. E eu tava debaixo, de coberta, porque tava frio, né? E quando eu sentei, tava todo, tinha várias pessoas, tava todo mundo ali. Esse amigo da minha tia decidiu sentar do meu lado e puxar a coberta, né? Comigo e se cobrir também, porque também tava frio. Claro que ninguém desconfiou o que poderia acontecer debaixo da coberta. Primeiro, todo mundo confiava nele, porque ele já tinha contato comigo. E segundo, porque tava frio, então ele só estava se cobrindo. Só que aí, ele veio e colocou a mão no meio das minhas pernas. E ele começou a acariciar a minha parte. Eu lembro que eu gelei, eu travei todas as minhas pernas. Eu não conseguia me movimentar, eu não sabia o que tava acontecendo. Como reagir, eu não entendi. Até porque eu tinha 7 pra 8 anos de idade. Eu era uma criança ainda. E eu lembro que ele veio e ele começou a pôr a mão por dentro da minha roupa. E eu ia, minhas pernas começaram a tremer todinha. E aí, ele veio pra tentar penetrar o dedo dele dentro de mim. E quando ele veio fazer isso, eu lembro que a minha reação foi sair correndo. Eu saí correndo, fui pra dentro do quarto e fiquei escondida. E minha tia percebeu que tinha acontecido alguma coisa de errado, mas não falou nada. No outro dia, minha tia me chamou pra conversar e começou a me pressionar perguntando se ele tinha feito alguma coisa. Porque ela tinha estranhado o comportamento que eu tinha ficado ao lado dele. Depois eu mudei da água pro vinho e não quis mais contato com ele. Não quis mais proximidade com ele. Então, alguma coisa tinha acontecido. Mas eu não conseguia, eu sentia nojo, vergonha, medo. Eu não sabia explicar o que acontecia naquela época. Há um assédio, ser abusada. Não era uma coisa explícita que ficava passando na televisão, que os pais e as mães conversavam por aí. Até hoje ainda é uma coisa meio, um tabu ainda enraizado, né? Então, imagina aquela época. Então, eu não tive coragem de contar pra minha tia. Eu simplesmente falei que não, que ele não fez nada. Mas eu mudei com ele da água pro vinho. E eu guardei isso dentro do meu coração. Ele não voltou mais a frequentar a nossa casa. Acho que a minha tia deve ter percebido e não chamou mais. Mas ele ainda ia lá. Mas eu fiquei com aquilo dentro de mim por muito tempo. E eu tentei apagar isso da minha memória por muitos anos. E só quando eu fiz 21 anos de idade, que eu voltei naquele assunto e que eu decidi, digamos, vomitar, tirar de dentro de mim aquela situação. Contei pra minha mãe, né? Contei pra minha tia, chorei, foi muito triste. Infelizmente, já tinham se passado, sei lá, 15 anos, né? Depois. Então, a gente não conseguiu fazer nada. Então, ele sabe impune, né? Ele não pagou por nada. E sabe-se lá o que ele pode ter feito por aí. Antes ou depois de mim. Mas por muito tempo eu guardei isso dentro de mim. E até hoje eu ainda sinto que eu preciso passar por psicólogo. Mas por ter guardado tanto tempo essa história que me fez criar um bloqueio tão grande que na minha vida adulta eu tinha dificuldades pra fazer as coisas. Então, hoje eu deixo de exemplo que muitas das vezes é mais fácil falar na hora doa o que doer do que você carregar essa dor dentro de você em silêncio durante uma vida inteira e você perder oportunidades de se desenvolver psicologicamente, emocionalmente, financeiramente, porque sim até isso na sua vida profissional impacta. Então, fica de exemplo pra não deixar passar pra não guardar isso dentro de você pra falar, pra eliminar, pra expressar pra sofrer. Naquele momento tem que ser sofrido. Naquele momento tem que ser falado. Não pode deixar pra depois. Porque a gente perde a oportunidade de ser feliz na vida por conta de uma pequena situação que a gente não soube lidar e guardou ela dentro da gente. A gente acredita que ela nunca mais vai voltar mas ela vai voltar numa proporção tão grande que quando você abrir os seus olhos você vai olhar pra trás e falar poxa, perdi a oportunidade de ser feliz várias vezes porque esse momento que eu achei que não ia me atrapalhar tá me atrapalhando. Então, fica de exemplo pra vocês não guardarem essa situação pra vocês terem coragem de contar a coragem de falar, se expressar não sintam vergonha não sintam medo sinta-se abraçada muitas mulheres já passaram por isso e juntas nós somos mais fortes. Oi, minha cat, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe essa história exatamente por conta desse contexto de guardar um trauma dentro um trauma pode se desenvolver e virar uma doença virar um câncer então é muito importante que essa ferida ela seja aberta ela seja exposta mesmo antes de você tentar cicatrizar não tentar colocar essa ferida interna porque ela vai ficar aberta dentro de você e com o tempo ela só vai te machucando te machucando e vai ter uma hora em que ela vai sangrar e vai infeccionar e vai dar muito mel então me manda uma história deixa nos comentários o que você achou desse vídeo curta, comenta, compartilha se inscreva no canal um beijo e até o próximo vídeo